Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais uma missão no nosso dia a dia aqui na chácara hoje a gente vai apartar os leitãozinhos das porcas, vamos aproveitar que os netos estão aqui que eles adoram ver bichinhos e vamos tentar pegar aqui os leitãozinhos, aplicar uma vitamina neles e separar eles das mães, daí vai colocar um cercadinho menor ali para dar uma alimentação melhor para eles, para eles desenvolverem mais, porque o leite das porcas estão secando então a gente precisa desse cuidado com eles aqui, então vamos lá acompanha aí que hoje a tarefa aqui é difícil gente, acho que vai sair alguns tombos aí, alguma coisa, porque para pegar esse leitão não vai ser fácil, hoje não vai ser fácil pegar esses porcas não pode entrar não, tem que esperar os leitãozinhos entrar, vamos sair daqui até os leitãozinhos entrar, olha que os leitãozinhos entrar lá, olha lá, a boca de um leitãozinho estava sangrando a intenção é que eles entrem lá pessoal, eles nasceram, esses porquinhos que a gente vai apartar agora, eles nasceram na primeira semana de maio e aí a gente está pensando em apartar esses maiores aí, os quatro maiores pequenininhos, não sei se meu marido vai pegar agora, mas a intenção é que eles entrassem lá, olha aí as grandes ficarem, não deixa eles entrar vamos para a segunda tentativa que a primeira não deu certo, tinha um buraquinho lá, que era para os leitãozinhos entrar, os leitãozinhos não entrou, as portas não deixou, agora ele vai erguer uma tábua, olha pessoal, vai ver se as portas entram você colocou o trato lá dentro? põe esse tacho lá dentro estão todos que entrou, né pô eles não estão querendo entrar não, parece que sabe olha eu tenho um lá dentro a mãe entrando, o filhote entra se as duas mães entrar, o filhote entra essa palcona aí que é um troço não é para o filhote não entrar, é só um pequenininho roubando um pedacinho de mandioca o bichinho, olha que dó ele achou um pedacinho de mandioca ali, olha que gracinha Toninho, se você abaixar agora, já boa parte você pega, essa porcona não pode entrar vai Toninho, vai Toninho, que eles vão chegar lá esses dois aí, meu filho, olha lá, vai sair, vai começar a sair essa porcona, olha, estou falando que a porcona não pode entrar bom, parece que é o primeiro momento prega porque tivesse como soltar as duas leitotas, Toninho mas corre o risco, né amor olha gente, que lindeza vai estar tudo aqui agora, agora o problema é pegar esses leitãozinhos comida nesses coxinhos aqui para elas irem comendo para elas estarem comendo você vai pegando um por um pela perninha ela nem percebe, será que percebe? e dá para pegar com um pedacinho de pau, sabe? olha, eu vou pegar esse aqui, olha pegar o que, Johnny? esse aqui, olha esse aqui picadinho vai se chamar chui não, e agora é o seguinte vai ter que ficar rodando beirando aqui o duro aqui, é que é aqui tem quatro, só é três não, um, dois, três, quatro tem dois aqui, filho? você fala pequenininho? pintadinho tem cinco então tem dois pintadinho e dois vermelhinhos soltos ô Johnny, se você quiser a coisa de comida e colocar aqui Johnny, olha de bruxada aí você pega ele pela perninha o problema é que a mãe fica violenta na hora rápido Johnny, tira sai Johnny, sai para ela não escutar Hillary, vai com calma Hillary vai lá que teu pai vai dar um porquinho para você pegar pode ir filha, vai lá Toninho, você viu o que? é, ô Toninho você viu aqui o segredo? vem aqui amor eu acho que se você colocar um potinho de comida aqui e eles para elas irem comendo elas nem... esse daqui é fácil não esquece os de fora consente no que está aqui dentro e depois você vai nos de fora aqui passa eles eles passam aí, se eles resolverem eles passam não, tem que... vou lá buscar trato para polir para as porcas continuarem comendo que elas ficam entertidas pegou o porquinho e a nenê? a nenê passou a mão no porquinho e fez não gostou não? calma, calma ai pulou, pulou não, não, fica aí fica aí que vai devolver não, não ô Faísca, Faísca Faísca, Faísca se acalma, se acalma Faísca calma Faísca né? a nenê? né? ó 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 Calma, Toninho, calma Vai dar tudo certo, calma É brava, igual a mãe dele Oi Olha lá, Rila, é uma feminha Bravinha, igual a mãe dela Eu sou a cabra que é calma Sai daí, que é total Que coisa mais linda Esses bebês, meu Deus Que coisa mais linda, esses bebês, meu Deus Cadê os bebês? Cadê os bebês? Cadê os bebês? Cadê? Aqui é mais fácil As crianças pegam eles E tem que trazer tinta pra pintar Ai, que lindo Esquimiu de quê? Que dó Oi, Sui A olhinha dele O doc, que oleiudo, gente Esse é oleiudo Esse baby é oleiudo Rila, você lembra do filme dos baby? Oiquinho Bailey? Aham Rila, depois que estiver tudo aqui A gente vai pegar a bomba jato Tem vergonha Tem vergonha Fica aqui lá, Tino Tem que cuidar pros bichos não vêm pegar os leitãozinhos Tá bom? Tá? Tá, seu arqueiro? Esse pequenininho Foi o único que não gritou E o arqueiro Olha o gato Até o gato tá querendo saber O que que tá acontecendo aí, ô, gente Tá um furdunço aqui nessa chacra O que que houve? Pergunta aí pro catatau Aí, ó Pergunta aí Conversa aí com o catatau O catatau vai te dizer O que que tá acontecendo aqui A confusão de porco danado De separar filhote de mãe Vira uma confusão As porcas são bravas E é uma confusão geral O catatau Olha, gente Até o pai conseguiu pegar um Fugiu ali Olha a carinha dele Como é que é linda É uma peninha Tem umas crianças ali que choram Comigo Eu saí gritando Porque até eu fui até Ô, meu amor Você ficou com medo? A prima dela Ela ficou com ele Ela ficou descendo Você ficou com medo? Até o Otávio Ela tá protegendo ele, ó Vai, toca aí Vai Vai Se eu pegar ele aqui Ela vem em mim Igual aquela hora O que que foi? O meu também, ó Ela só não pegou Ficou, amor Socorro Tem que ser assim, né? Tem um aqui, ó Tem uma quase que ela pulou Pai, você cuida desses arames, pai Ela ficou bem boa Ela ficou bem boa Ela ficou bem atropelou Ela jogou bem gorrando aí pra cair Eu falei pra ele Vai ficar atento Esse arame Ó, tem que pegar aquele ali, ó E as mães ficam protegendo Rapaz, viraram o paredão ali agora? É, elas estão protegendo ele A gente, ela vem, a gente faz carinho nela Coça, ela deita Mas ela é ciumenta, tá? Isso, cara Quando ele pega o leite Ele quer porque quer me ver Mas não pode Tem que brigar com ele Nossa, pai Te arranhou tudo É, minha perna que tá abestrada Onde é que tá abestrada? É que... Olha, pô Pô, granula Pô, você tem que pegar um... Pô, granula aí pra ver Ai, que lindeza Vem Vem Agora é hora de aplicar Ela quer ferroso, Toninho? Vamos lá fazer essa medicação, Toninho É, ferrão B12 Ferrão B12 Vai aplicar nos porquinhos Que eles vão ficar apartados Tem que dar vitamina neles Mas é brabinho É Faz um griteiro, né, amor? No pezinho Ai, só tem um macho que você já pegou Só tem um macho que você já pegou Fede em cachaça Ai, ficou quietinha, tadinha As feminha, né? Feminha Gente, vocês leu direitinho, né? Colocar no chão, Toninho Se ela mexer, essa agulha entra até o talo no pescoço dela É na pele? Como que é? É na pele, Johnny? Fala pra mim, gente É no cor aqui, ó No corinho? Nesse vácuo atrás da orelha Quantos ml? Um ml Um ml, né? Quietinha Ô, Toninho, tão miúdico? Não tem coitão Lá tem a idade e o peso ou só? Não, só tomou Leitãozinho Lá fala que é leitão Aham Sai Vem cá, você é Ah, é, Ternanda? Vem, tá A Tonalha tá falando aqui Desde o segundo dia de nascimento Já pode vacinar os bichinhos Ó, pessoal Eu não sabia Mas eu fiquei sabendo Agora A gente tá começando a criar os porcos Que porco precisa tomar uma dose de De É igual a tonelinha A tonelinha Desde o dia que ela foi na pediatra Ela tá tomando ferro Ferro? É por isso que ela tá gordinha Tava lá no cercado Era muito É, o porco não absorve ferro Você tem que injetar O porco não absorve ferro Tem que injetar Segundo o meu esposo aqui É, o cara disse lá E lá E lá no No cercado grande Eles nasceram E ficaram lá até agora Então lá não tinha como medicar eles Sem pegar Como vocês viram aqui no vídeo Foi uma luta Pra conseguir pegar esses porquinhos E trazer eles pra cá Aí Agora estão medicando eles aqui pra Esse riudinho Aí eles Ô, Toninho, vou marcar Abaixa Abaixa Essa aqui eu não sei se foi Ó Olha a Hilary Empurrando o Tavinho Não Hilary, senão ela cai Deixa ela Foi no dente na Hilary Só pra lá quebrava no mundo Foi no dente Ela achou que você ia segurar ela E ela, minha filha, deixa eu estudar Arrumar o chinelo, minha filha O chinelo que tá errado É isso que a prima quer arrumar